Ah, droga. Que dilema, não é, minha querida? Bebe pra esquecer, mas dói tanto pra pegar o copo. O que você quer, Débora? Me divertiu, é. Hoje não vai ter telecate? Estava tão animada. Porque o prazer não é saber quem é que vai ganhar, porque vai ser sempre a Greta, né? Mas ver todas as maneiras que ela consegue te surrar. Espera pra ver, sogrinha, porque de tanto apanhar, eu vou precisar de alguém pra bater um dia desses. Uma ameaça? Bom te ver viva, Bela. Mas e agora? Como é que eu vou fazer pra me distrair? Eu tava contando com a sua sova pra me alegrar. As aulas são em dias alternados. Agora é só amanhã. Posso me sentar com você? Não. Muito obrigada. Fique na sua própria companhia. É o pior que eu posso te desejar nesse momento. Boa frase, Norinha. Será que ser espancada ativou seus neurônios? Boa frase, Norinha. 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 Obrigado.